E ontem um carro modelo Hyundai HB20 subiu a calçada de uma lanchonete, né? Na noite de ontem, acertando mesas, arrastando motocicletas estacionadas no local. O caso ocorreu no Peixoto, no bairro do Jacintinho, lá em Maceió. Você vai acompanhando as imagens no canal do YouTube de como ficou o carro e a situação ali das cadeiras. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia militar, o condutor, um homem de 37 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi detido em flagrante. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, né? Ninguém perdeu a vida nesse episódio, mas poderia ter sido pior. O HB20 teria perdido o controle, batido na traseira de uma caminhonete, em seguida subido na calçada e causado o estrago. Cinco motocicletas teriam sido danificadas. Segundo o boletim da polícia militar, precisou pedir reforço porque o carro foi rodeado por populares que queriam lixar o condutor. Queriam descer a madeira. Você vai acompanhando as imagens no canal do YouTube e realmente, o pessoal quando perceberam ali que ele estava embriagado... Embriagado, né? Completamente embriagado. Completamente embriagado, né? Praticando essa irresponsabilidade, né? Graças a Deus que não machucou ninguém, mas deu um baita susto em todo mundo ali e a galera ia descer a madeira. Ia juntar uns 10 ou 20 ou 15 e queria receber o cacete sozinho, né? E esses cacetes, assim, quando é de galera, às vezes o cara termina morrendo, né? Termina morrendo e ninguém sabe quem foi. Eita, bichinho morreu, olha. Não faça isso. Não faça isso. Não pegue o seu carro, você tem consciência ou alguém que está do seu lado, ei, rapaz, passa a chave, deixa eu vou levar em casa, vou chamar o Uber, chama um taxista, chama alguma coisa, durma aí na calçada, né? Faça como o Reginaldo Rossi, se eu ficar bebo, me deite no chão, né? Porque você não, você só vai fazer mal a você mesmo. A você mesmo. É, você não vai fazer mal a mais ninguém, né? E aí, a polícia militar chegou de imediato e teve que conter ali o pessoal, a polícia militar pediu reforço pra conter os ânimos das pessoas, porque ele ia descer, a galera ia descer madeira, a madeira nele. E a polícia, né, conseguiu conter o pessoal pra garantir a integridade física desse indivíduo, que inclusive se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele tem direito, né? Ele tem direito, mas aí já foi imediatamente já levado a central de flagrantes, onde foi confeccionado um termo circunstanciado de embriaguez ao volante e o autor, né, e o melhor, o auto de prisão em flagrante pelo crime de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada. Deu cana pra ele, vai ter que se explicar com a justiça, né, constituir advogado, vai gastar uma grana boa, né, diante dessa situação, além de ter que arcar com os prejuízos aí do pessoal também, né? O carro dele, se tiver seguro, ele vai acionar, porque o carro ficou destruído também, teve um prejuízo aí na frente do carro, né, as motos que ele atingiu aí com o carro e as cadeiras. E aí tem que ser responsabilizado, né? Sem dúvida, sem dúvida pra ver se toma juízo, pelo menos se aprende, né, porque tem gente que, sinceramente, não sei o que é que tem na cabeça não, pode apanhar do jeito que for, né, levar prejuízo, mas continua naquela, né, naquela rotina, naquela mania, né, já as pessoas inteligentes, né, quebra a cara uma vez, sofre uma vez, mas se emenda, mas tem seres humanos que você fica assim, pelo amor de Deus, você é chamado que nem menino buchudo, duzentas mil vezes, duzentas mil vezes, o pai, ou a mãe, ou o superior, se for no trabalho, né, o pessoal que tá na direção, conversa duzentas mil vezes, passa um dia ou dois, começa a fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem remédio. O remédio a gente já sabe qual é, né? O remédio a gente já sabe qual é. Tomara que este aqui, este indivíduo, ele se emende, pra não perder a vida e não terminar, né, futuramente, tirando a vida de alguém. É, a gente tem falado tanto sobre isso. Tanto, né, sobre isso. A questão da bebida e o volante. A bebida e o volante, mas não tem jeito, né? As pessoas continuam fazendo isso o tempo todo. A sorte aí é que não tinha ninguém, porque se não, se tem pessoas trafegando aí, ele tinha pego, tinha matado. Tinha matado. Tinha matado. Lamentávelmente. Porque a pacada foi tão grande. É terrível, mas infelizmente. Você vê, a lei seca tá aí, né? Mas ali e acolá alguém escapa, né? Não tem jeito. Escapa. Tem algumas pessoas, a gente tem recebido mensagens aqui dos ouvintes pedindo mais lei seca, mais lei seca. Apesar de que tem gente que não gosta, né? Não gosta. E eu costumo imaginar que as pessoas que não gostam, se não todas, mas uma boa parte é porque anda errado. Se você anda certo, você não tem medo de polícia. Não tem que ter medo de nada, né? Você não tem que ter medo de polícia nem de fiscalização. Entendeu? É só se enquadrar. Agora, quando você anda errado, aí você não quer saber de polícia. Não é verdade? É. É assim mesmo. Por que lá não tem medo de polícia? Porque tá errado. O cara tá devendo, às vezes tá solto em regulamento, tá com um mandado aí de prisão em aberto, quando ele vem pro Jair, já gela logo. É. Quando ele vem a viatura de longe, fica nervoso, bombeia, se treme, aí os caras já veem de longe, ó, ficou nervoso. Ficou nervoso. Bota pra pegar. Bota pra pegar e pá, 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 pá. Por que correr? Não, não vi não a viatura. Dá o documento aí. Então, vai consultar no sistema, o cara tá com, né? O mandado de prisão em aberto. É por isso que você tava assim. Então, quando puxa a documentação do carro, o carro tá errado, né? A moto tá errada, né? Aí o pessoal diz, é por isso que você tava correndo, né? Cidadão. Aí enquadra o camarada.